oi gente tudo bem com vocês? estou aqui hoje com x tudo se apresente por favor meu senhor é bom dia gente bom dia x tap aqui atrás x tap oi gente porque x tap ele falou ele está aqui tadinho porque é o x tap e mãe é o que? x o que? x x vamos ir agora no shopping né? depois vamos no mercado vamos comprar algumas coisinhas dar uma organizadinha na casa e vou gravar o nosso dia hoje para vocês aqui com a com a família Buscafé olha a cara deste estudo x tudo é cansado é cansado x tudo é cansado porque hoje vou colocar ele para trabalhar né porque é normal né? agora eu durmoito agora eu durmoito dá um oi para Brian que está te escutando oi Brian um beijo mãe para você viu? oi a todas as famílias e vou gravar um pouquinho para vocês então espero que vocês gostem de acompanhar o nosso dia tá gente? ah e antes que eu me esqueça das minhas propagandas iniciais se inscreva aqui no canal quem não é inscrito siga a gente lá no instagram que o linkzinho vai ficar aqui embaixo tá? e deixa aquele super joinha agora vamos deixar de enrolação e vamos lá né x vamos porque hoje o dia aqui já tá com solzinho danado um calorzinho e a gente vai trabalhar não tá calor não é bom demais 25 graus e pensa 25 graus e eu falei com meu pai ontem o pai e ele na Bahia tava com cobertor gente falando que tava um frio lascado 25 graus enquanto nós aqui com 25 está tomando banho se vem na Svizzera muore congelato a 20 graus é verdade né e aqui também tem trânsito né? traduzi né? ele falou x falou se pai vinha aqui na Suíça morre com calor hein pai a 15 graus però com 15 graus é da meia hora que siamo no tráfico gente não sei o que fazer mais eu vou matar esse homem aqui ó porque tá aqui me jogando na cara que eu faço de tudo para evitar o trabalho com todas as coisas que a gente tem para fazer eu invento de ir no shopping dia de sábado que está todo mundo com toda semana que dá para ir né? mas tu trabalha a semana toda bonito basta organizar né? assim pode e tô fazendo ele aqui ó enfrentar aqui um trânsito ele tá falando assim tá perguntando pra vocês se acontece isso com vocês também que tem o dia pra ir na semana e vocês resolvem ir no final de semana quando tem todo mundo ele fala que eu sou assim gente mas eu não sou assim ele é porque tu não quer trabalhar tu tá evitando trabalho que é só ir passear ah oh meu mas o trabalho é só uma todinha guarda a situação e vai lhe veder normalmente 2 minutos e siamo e já meia hora que siamo em maquina para andar a comprar um litro de latte e fará um litro de latte que costará 100 reais de benzina ele falou que a gente tá indo comprar um litro de leite que esse leite vai ser o leite mais caro da vida dele gente vai custar 100 reais só de gasolina não é cara pra reclamar é de fígado é de fígado o que? tu só reclama da vida? não 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 falo verdade falo da vida normal mas tá ali sentado de boa sabe? relaxa o homem como eu não tenho nada a fazer na vida porque eu vou fazer as tuas domassas falou como ele não tivesse nada a fazer na vida do que fazer as minhas compras Mas é assim mesmo, né? Você sabe como é a mulher? Fazer o quê? Não, não são todas assim. Não, eu me refiuto de pensar que são todas assim. Ele falou que você refiuta de pensar que todas são assim. Não, são muito organizadas, eu tenho certeza. Não, mas eu sou organizada, olha, me truquei, me maquiei, me vesti, estou organizadinha. Três horas. Você se é alzada às cinco. Ave Maria, eu não me tenho assim não. Eu quero comprar um litro de lato, mas... Vamos matar isso aqui. Cadê a outra? Olha a outra ali. Está dormindo, Marti? Não, guarda, estamos progredendo. Há 50 metros. Olha, gente, quem está reclamando? Não tem nada, tem só duas máquinas na frente, dois carros na frente, olha. 50 metros em 10 minutos. 50 metros em 10 minutos. 50 metros em 10 minutos. É um record. Um record. Vai, a gente já vai chegar já, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. É, não chega... Nada? Mas chega a onde? Que ainda são 3 quilômetros. Parra de reclamar. Que a gente já vai chegar, viu? Sim, sim, sim. Na outra estrada, gente, estava um trânsito, né? Um trânsito. Sim, sim, sim. Porque são todos aqueles de Zurigo que vão na Itália a comprar um litro de lança. Meu, não é tu só reclama? Parra, olha. Livre agora. Vamos. Gente, estamos aqui no shopping e compramos aquele gazebo ali, olha. Vamos ver se está dentro do nosso carro. Porque é muito grande. Vai ter esse estudo que está ajudando o senhor ali a colocar dentro do carro, olha. Aqui está cheio de gente hoje. Tem muita gente, por isso que eu não filmei dentro para vocês. Porque, primeiro, não pode. Segundo, tem muita gente. Olá, olha. E eu fico só olhando. Gente, olha a nossa situação aqui. Olha a nossa situação. A gente está ali onde está. Separados em casa. Separados em casa, gente. Olha, esse gazebo é grande, né? Sim. E temos ainda que passar no supermercado. Ah, não é um litro de latte, é isso? Olha, é o quê? Três metros aqui, né? Três metros. Três metros, gente. Está aqui, olha, pelo buco da... É muito grande. Olha a outra ali, olha. Não tem nem o banco mais. Martins. Basta que eu não me quero abrir a máquina, né? Amor. Abri... Não. É melhor que basta que eu não peço para ele abrir aqui para ver como que é, né? Porque eu sou capaz de fazer. Sim, sim. Viciada, né? Oh, não sou viciada. Chega-se viciada. Vamos ir no supermercado comprar as coisinhas que está faltando e depois para casa comer porque eu já estou morrendo de fome, viu? Já? De novo? Ah, é a pena fazer o seu colácio, né? Ah, eu tomei café da manhã, mas eu já estou com fome. Estou com minhas tripas que estão sendo, meu filho. Gente, chegamos em casa. Compramos essas coisinhas aqui no mercado. Só pouquinha coisa mesmo. E também compramos uma cabaninha para os meninos, gente. Só que ela já veio quebrada. Que pena, ó. A gente vai ver se leva hoje para trocar. Para deixar aqui no jardim para eles brincar. Eu queria colocar isso tudo para dormir aqui dentro, ó. Mas não deu certo, ó. Já veio quebrada. Ele se deu foi bem, viu? Eu ia colocar ele para dormir aqui dentro, ó. Quando ele me fazer raiva. Ei! Eu ia te colocar para dormir aqui dentro, ó. Quando tu me fazer raiva, ó. Dormir... Olha, gente. Não para reclamar. Mas parece normal. Olha, Edi Nappo. Trabalhando duramente. E eu! Eu! Para, meu! Limpando a cozinha. Eu estou comendo uma morinha! a vida é dura né? você quer? é menina é dura hoje tu vai no meu prato estou me relaxando um pouquinho enquanto estou cansada está cansada? de que? eu acabei de comer de comprinhas? eu acabei de comer bate aquele cansadinho né o que você está comendo? amorinha vai vai ok tudo me me bagunçou ali toda me acordou está bom obrigado por ter lavado os pratos hein? ai esse mosquito aqui tem um bicho aqui grande eu vou mostrar para vocês gente o gazebo esse aqui a gente vai tirar e colocar lá na garagem né? lá na frente não dentro da garagem vai montar lá fora fora da garagem né? e é assim ó gente e o outro que a gente comprou hoje vai colocar aqui porque este estudo não era muito contente com esse não o outro é mais bonito né? este estudo era com quem? estou sem medo este estudo era muito bonito e o outro é bem bonito gente depois vocês vão ver o outro como é tem que arrumar os aparelhos ali para a gente fazer a nossa malhação né? ali fazer a nossa academia a gente? ele está danado comigo gente porque ele fala que ele colocou aqui esses aparelhos para mim para mim fazer meus exercícios mas ele fala que o único exercício quem fez foi ele de tirar da cantina e colocar aqui é verdade agora eu vou vamos começar vou ajudar aqui um pouquinho né? caramelo aqui ó ele falou que eu não tenho medo do trabalho eu deito até perto é verdade ó vou ficar por ali mesmo ó já desmontamos aquele gazebo ó como ficou ali eu trabalhei viu ajudei estudo foi um trabalhinho para montar lá na garagem mas a gente conseguiu e está aqui o outro que ele começou a montar agora depois vamos ver como vai ficar né? esse aqui também não veio as instruções né? não não nem vem veio as instruções a gente a gente comprou ah achou as instruções ele vai montar ah ok porque colocaram as instruções gente dentro do dentro do ferro né? ah colocaram as instruções aqui dentro do ferro e a gente não achava aqui agora vai o que? uma hora e meia para montar mais ou menos né? você só montou sozinho assim? é lógico que eu te ajudo né? não fala assim senão o povo pensa que eu não te ajudo como eu penso? a realidade quem foi que montou tudo de lá bonito? eu estou recordando o matrimônio da brasileira eu estava aqui olhando o vídeo gente do casamento do filho da brasileira nos Estados Unidos nossa que lindo no Havaí lindo casamento vão lá para vocês conferir também é brasileira nos Estados Unidos viu? ela postou o vídeo do casamento do filho dela ela é coisa mais linda né? depois de mais de duas horas de trabalho o nosso novo gazebo está montado olha que bonito que é esse ali embaixo a gente está pensando se colocar um sofá ou se colocar uma outra mesa ainda vamos ver direitinho mas deu trabalho né? deu muito trabalho para montar gente muito difícil mesmo mas compensou hã? instrução em chinês né? mas compensou muito gente porque a gente simplesmente amou eu amei tu? e vem com essas com essas como se chama em português? cortinas do lado gente que aqui ó é assim você pode abrir e essa redinha aqui para não entrar os pernelongos ó você pode abrir ela aqui ó vou só abrir aqui para mostrar para você e fechar também ó fechar todinho se você quiser muito muito bom mesmo valeu muito a pena nosso trabalho de mais de duas horas agora vamos assar alguma coisinha ali na churrasqueira para a gente comer porque já é quase oito horas da noite e ainda tem sol ó e vamos jogar também na piscina porque está muito calor para ver se refresca um pouco o corpo e a mente x tudo está ali essa é colocando a carninha para assar e nós vai entrar um pouco na piscina depois eu mostro a nossa jantinha para você gente vamos terminando o nosso dia por aqui preparamos aqui fora para a gente jantar nossa saladinha a carninha assada ó tchau um vinhozinho para relaxar um pouco espero que vocês tenham gostado de passar o dia com a gente né aqui tem mais uma carrinha aqui ó assando com milho milhinho assado uma delícia eu estou de água na boca para comer não se esqueça de compartilhar um beijo e até o próximo tchau 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 todo mundo tchau 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 tchau